Música Aloha meu povo Comecei desafinado de novo Aloha novamente a todos e todas Muito bem, vamos continuar então a nossa entre aspas série do Demon's Souls Exorcizando Youtubers com poderosos filhos Tudo bom poderoso? É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Porque hoje Hoje é um dia celebrativo Um dia memorias Como é que se diz? Não é celebrativo Como é que é? É que hoje é dia 11 de setembro de 2013 O dia lá que caiu Os tal do World Trade Center Como é que é? World Trade Center Ah tá, continua então Então hoje é um dia celebrativo As vitimas de 11 de setembro Mas isso não interessa pra gente Esses americanos tudo gordo Iam morrer do mesmo jeito Ou ia morrer de hipertensão Ou ia morrer de ataque cardíaco Tudo gordo pra caralho Mas enfim Agora olha só Eu esqueci Eu esqueci de um certo detalhe Esqueceu demais o detalhe né? Exato Eu vou ter que pegar aqui uma espada Uma espada de demônio Cadê o demônio? Uma espadinha Cadê a espada aqui? Caralho Que espada? Era uma espada louca Que eu tinha Cadê? Putz, agora só falta não achar mais essa espada Que isso aí é pra matar aqueles demônios Que ficam voando lá Aí fica mais fácil Ah sim Aquela que você pegou lá do Do Storm King? É, aquela lá mesmo Deixa eu ver se tá comigo Vai se fuder Deixa eu ver se tá aqui comigo Hum Que que é essa porra aqui? Eu sei lá Eu que peguei A do tag comigo Caralho Cadê essa espada? Eu acho que Quando você pegou ela Você usou até quebrar Né idiota Ah, isso foi lá atrás Mas enfim Então eu vou ter que pegar essa bosta aqui E colocar ela ali né Essa e a outra ali que eu vi Nossa Calma aí cara Deixa eu só aguardar aqui Que depois a gente vai pra cima do demônio Deixa eu ver aqui Vou colocar você E você Esses dois aqui eu vou deixar Tá bom, cala a boca Infeliz Vamos ir pra cá Agora sim Vamos pra cima do demônio Qual demônio que é de hoje? Ah, o demônio de hoje Demônio de hoje Eu não sei Se eu não me engano Já é o que eu quero Mas o percurso Até esse demônio Que eu não sei Aí É outra história É ruim Nossa Mas tem fama Filha da puta E peso aqui Então tá né Vamos ver se você vai conseguir De primeira Mas é claro Olha só Tô com a minha varinha Tô com tudo Você sabe que nossos vídeos Tão meio sem graças Ultimamente né Eu acho que não Eu tenho graça Eu sou muito engraçado O povo aí tá risado à toa comigo Acho que a gente deveria contar umas piadas Ah, não vem não Não vem contando piada Que você, pelo amor de Deus Vamos contar piada, cara Não, não vamos contar piada não Vamos, vamos, vamos Não vai não O nosso vídeo tá muito sem graça Eu não acho Eu acho que tá muito bom Olha lá Já vem demônio atacando o ferrão Olha lá Ataca o ferrão no cu da sua mãe Filho da puta Vem cá Vem cá que você vai Aprender uma coisa Sai voando não Já viu uma raia voadora É essa daí Tá bom, vai logo Sei que disso Vamos deixar então o demônio de lado Você sabe por que o mineiro é tão inteligente? Ó, não vem fazendo piada não Que eu não quero ouvir piada Isso aqui é uma série séria então Uma série séria? Ah, vai tomar no seu cu É, mas você sabe por que os mineiros são tão inteligentes? Olha lá, isso aí Esse é o fanboy Das trevas Olha lá Isso aí é o fanboy que inventa um fórum Sabe? Aqueles fórum de, de rater Ele já manda outros fanboys me atacarem Olha lá Esse é o tipo de fanboy que se inspira no próprio youtuber Que manda fanboy me atacar É, é estranho isso Olha lá E esses fanboys são tudo invisível São tudo anônimo Mas você sabe por que que os mineiros são inteligentes? Vai caralho Tá bom, vai Por quê? Porque eles inventaram o Wi-Fi Ah, meu Deus do céu Vocês já saíram graça? Eu não achei É, tem a gente que acha graça em tudo, né Que nem eu Ai Isso aí, demônio Você não vai contar outra piada? Ah, fugiu aqui na minha cabeça Satanás Saiu o demônio Olha lá Vamos ver se pega o fogo dele Queime, demônio Queime, demônio Queime no fogo do inferno, demônio Eita, parece que tá desfilando Olha lá É Gisele Beach Olha lá Olha Gisele Beach Gisele Beach Tá desfilando Olha lá Vai desfila de novo Olha lá Que lindo Coleção Primavera Inferno Olha lá É Primavera do Inferno Olha lá Desgraça Morreu, demônio Ai, Jesus amado Deixa eu ver E eu tô ouvindo mais demônio Tô tudo lá embaixo Eu vou buscar esses demônio Hum, cuidado com o chão abaixo Vixi Vixi Mas que nem tanto Ai, caralho Cês me assustaram, demônio Sentiu? Sentiu uma espadada na barriga, demônio? Ai, puxeta Pegue ou não, demônio? Vem na raça, demônio Quer me abraçar, demônio? Cês são viado, hein? Ai, ó Double kill Double kill Mas que coisa Não para de vir, demônio Não me atinge, demônio Demônio não me atinge Meu Deus Mas tá cheio, hein? Aqui vai chegar numa parte Que vai ser pior ainda Cada lugarzinho fechado que cê vai É um demônio desse tipo Eu vou até usar meu Checkout Oxi Oxi Sai, demônio Surge do lado, demônio? Deixa eu usar aqui, meu Checkout Chance Aí Agora tá tudo tranquilo Olha lá, surgiu Ah, vai se fuder, vai Cês não dropa nada Não serve pra nada Só serve pra atrapalhar meu caminho Tipo você Tá de costa ainda Mas eu idiota, demônio Ai Errou Ui Foi na medida, hein? É Foi na medida Por que que essas porra aí colorida? Isso aqui é rastro do demônio Olha lá Ele serve pra te induzir ao lugar Mas cê não vai, olha lá Você não vai querer a armadilha do demônio Então cê não vai por enquanto Vamos matar primeiro esse desgraçado Olha lá Que acha que é a morte Esse tem que tomar cuidado Porque um poderzinho que te pega Já era Olha lá Não consegue, demônio E para de rir na minha cara Cê vai ver só, filha da puta Cadê? Aí Mirei A gente tem demônio Morreu Vai morrer todo mundo Aí, ó Acaba com todo mundo Eu fechei o fórum do cara Ô, louco, hein? Fechou o fórum do cara? Fechou o fórum dele Mais um Eu não quero saber Ah, eu lembrei Agora que eu lembrei Lembrou do quê? Lembrei do demônio Qual que demônio que é? Ah, eu Vou ver Vou ver por enquanto Deixa eu ver Ah, senhor Já Já denominei aqui Qual o demônio que é Olha Ha Pensei que ia me indicar, demônio Isso aqui eu preciso Ai Oh, caralho Eu mesmo peguei o bafo Vamos ver Onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui no Eita Mas que merda é essa? Abri uma porta Ah, não me diga Você leu meus pensamentos, demônio? Eu não sou demônio Eu já falei Ah, desculpa É que eu tô tão acostumado Chama todo mundo de demônio De satanás Que daí eu pego o costume Eu vi o fantasma ali Eu vejo gente morta Ah Vai tá engraçadinho Vai tá engraçadinho Tem que ter graça, né, cara? Você que não tem Ai Ah, filha da puta Vem cá, demônio Difícil ferrão de novo em mim Que você vai ver, demônio Vem cá Vou te ensinar uma coisa Defendi Defendi, demônio É engraçado que ultrapassa até, né E não pega Só pega no escudo, só É claro Você quer mais o quê? Chega, né? Tô mais fodido do que sei lá o quê Ih, demônio Então tá Então eu não me enche o saco Ah, pode deixar Esses daí vão te encher o saco Até se eu não querer mais, cara Melhor você matar logo eles Mas eu vou matar como? Eu só consigo matar esses filhos da puta Caralho Agora eles tão perto Cadê? Olha lá São tudo longe São tudo filhos da puta Esses Demônio Olha lá, tem quatro Fudeu Ih Ah, esse aqui é legal Essa parte aqui pelo menos Ajuda Olha lá, ó Nossa, que da hora Dependendo da sua sorte O demônio cai no chão Mas o demônio não me atinge Vamos pegar a varinha Olha lá, ó Sossegue, demônio Continuiu rolando Mas que coisa Ai, 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 ai Ah, defendi, demônio Esse aqui não desiste Esse foi o moleque não desiste Olé Quiete-se, demônio Alto ferrão Calma Relaxa Tá tudo sob controle Morreu, demônio Demônio morreu Vamos lá Um caralho Pega mais demônio Ih, caralho Fuge Vou te pegar agora, demônio Ai Filha da puta, viu Que que essa merda Tem que ficar me atrapalhando Pior que não alcança Olha lá, ó Ele não alcança Que bosta de poder dos infernos Se fosse uma flecha, pegaria Oh, uma flecha Eu vou ser esperto Ah Eu vou ser esperto, cara Eu vou pegar a flecha Vou substituir um pouquinho o talismã Pegar aqui, ó É flecha Agora sim Ah, olha só Pegar uma flecha Agora eu quero ver, demônio Deixa eu ver Agora lá, ó Demônio Ih, não pegou Não vai pegar Você tem que esperar ele parar Como que ele vai parar? Ele vai parar pra atacar o ferrão Vai mesmo? Eu tô com medo de cair aí, ó Eu ia cair Batei o demônio? Acho que pegou nele Ele fez um barulho Deixa eu ver Vem cá, demônio Vixe Pegou no rabo Não Sai daí, porra Pedi pra ser chato Aí, demônio Ah, pegou Agora pegou Vem cá, demônio Ah, pegou Ah, pegou Tá difícil Eu vou deixar Você vai aceitar esse desafio? Que desafio? Desafio de ficar matando os outros lá embaixo Junto com essas pragas aí? É, eu vou Eu sou o Sirius Já tu falei isso? Então vai lá Vai lá Pode deixar Você vai ver Como que o poderoso É poderoso Vem cá Cadê o demônio? O demônio que tava perseguindo Cadê? Ah lá Tá lá embaixo De novo Vem correndo o demônio Uia Quase que pega de novo Sobe Caralho Viu Lentidão Do inferno Vai Demorou pra pegar Essas porcarias Demorou pra pegar Essas porcarias Aquieta Esse demônio Aí, ó Ih Não me atinges Tá vendo? Uma hora vai pegar Meu, cala a boca Você é muito pessimista Caralho Pessimista? Pessimista Oh, meu Deus Céu Tá vendo? Vai lá Poderoso Cala a boca Pelo amor de Deus Se não, seu ouvido Vai pro saco Ah lá Ei, demônio Esses demônios É chato pra caralho Tem que tomar cuidado Aqui Quase que eu caio ali Cê viu? Aham Vem Vixi Ah 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 Cala a boca Não vou mais ficar aqui não Vou até sair daqui agora Aí, ó A espada dele Sou muito longa Por isso que eles conseguem me atingir Sobe, caralho Senão ele tá fudido ali Atinge, caralho Aí, ó Morre, demônio Morre, demônio Ai, caralho Vai morrer Tchau, demônio Oh Vai defender não, demônio Defende não Você também Oh, meu Deus do céu Oh, louco O outro lindo morreu ainda Meu Deus Meu Deus Vai morrer Meu Deus Vai morrer Oh, até que fim Não consegue se me atingir, demônio Tá difícil? Tá difícil de me atingir, demônio? Hã? Tá difícil Ah, agora morreu Desgraça Oi Oi Já está bem Só tudo vesgo Hã? Só tudo vesgo Hã? Aí, ó Olha o Ferran Como é que fica Hã? Ixi Esse aí não foi vesgo, não Bom, agora vamos continuar pra cá? Porque Agora Ah, aqui vai ser muito chato Aqui vai ser chato pra caralho Aqui você tem que tomar cuidado Muito cuidado Ah, você é um idiota Você é o fanboy que deu a vida pra esse otário Eu especializo em um tipo muito específico de segurança Você está falando de meus sonhos? Que? Doce É uma alma sniper? É mais ou menos isso Vem cá Morre, demônio Caralho Toma cuidado, hein Sirius Até mais um aqui ainda Olha Surgiu um ali Caralho Cadê ele? Aí, demônio Ai, caralho Caiu Ah lá Morreu Ai, caralho Cagada, velho Você vê, né? Olha Peguei uma dagger Ah Ah, demônio Que isso? Só tem o olho, né? É de se É de se esperar mesmo Olha só Ué, você falou que tinha que tomar cuidado Que era perigoso Que não sei o que Mas é perigoso Acho que não é Ó, o que que eu disse? O que que eu disse? Sai pra lá Filhas das puta É questão de honra Vou quebrar esse demônio no meio É tudo pequeno Putz Vai morrer, velho Tô com checa de chance Vai morrer tudo Suas praga Vai, eu mato Matei os dois Vai, seus trouxa Seus filhos de uma puta Não mexe com os sírios Aqui, se eu não me engano Vai ter um Ou não Acho que não Essa aqui é a parte Não vai ter ninguém Um, caralho Aí Essa aqui eu acho que vai ser A parte das lesmas Você vai Entrar aqui no parque Caralho Que susto, rapaz Não me assuste, demônio Não me assuste mais, satanás Olha lá Esse tipo de demônio Tem que ter cuidado Olha lá O louco Filho da puta De demônio desgraçado Vai Tira essa porra Parece que você lembeu Os pensamentos Ih, fudeu Ih, fudeu Então mata ele logo Para usar o second chance Aí, olha Morreu Ai, que porra Por que você não matou ele na hora lá Ah, puta que pariu Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Aí, olha só Vai desgraça Vai mexer com os cílios Agora eu vou dar mais bombeira não Agora você sabe, né Dos bagulho Eu sei que deve ter mais um aqui Agora acho que aqui Que é o vale das lesmas Das lesmas brilhantes Elas tomaram um tipo de batinta Fluorescente Elas ficaram brilhando daquele jeito Vocês vão ver Cadê? Cadê? Acho que nós estamos chegando Cadê? Aí, olha É o vale das lesmas Olha lá As lesmas tomaram uma tinta Fluorescente E fica daquele jeito Olha lá Tudo brilhando Mas eu não vou matá-la não Porque essas daí Elas reagem por defesa Esse daqui O louco O que é esse demônio? Cuidado Que esse negócio branco Parece inofensivo, né Não Puceta Ai, caralho Sai Sai daí, suas lesmas Sai Sai daí Isso Obrigado Obrigado Suas lesmas retardadas Cadê? Lá não dá pra passar Então Vamos passar por aqui Vamos devagar Com calma Aí Conseguiu Agora pra onde eu vou Pra ali acho que não vai dar Então vamos pra cá Pra cá Acho que aqui Demônio Dá pra cá Quando tu vai pra cá Acho que é aqui mesmo É aqui mesmo Já chegamos já no demônio Deixa eu ver aqui Eu estou com problema Foda-se Se você não desistir Você nunca procede Foda-se Eu não vou desistir Eu vou pra cima do demônio Olha lá Aqui já é a porta do demônio Aqui já é o demônio Que eu vou mostrar pra vocês Mas Mas qual que é o demônio, cara? Para de fazer drama Para de fazer mistério É, isso aqui Você já vai ver Esse é o demônio Fábio Do Clique Mamilos Ué Cadê? Relaxa Ele tá escondido Olha lá Ele só fica me esperando E eu avançar Para ele me atacar Olha lá Isso aqui Deu alma pra ele Como sempre Fábio Cheguei Olha lá Vem demônio Vem Fábio E o Fábio Ele acha que é guerreiro Mas ele na verdade É um guerreiro cego Olha lá Esse é o Fábio Parece o Kratos Do God of War Mas o Ando Ele é ninja Parece macumbeiro Só que ele é cego Isso aí é legal Legal Ai, mais uma vez Tá pegando fogo E daí? Fábio Tô aqui Fábio Ele vai ruxar Ele vai ruxar Cuidado Sirius Já foi Second Chance Já foi Eu vou usar de novo Já que ele é cego Morreu Ai, por que que eu fiz isso? O Zeus Second Chance Na cagada Bota a cagada nisso Ele não sabe onde eu tô Olha lá Fábio Vou dar uma espadada Na sua bunda Vai ficar puto Cadê eu? Já foi Second Chance Eu vi Caralho Af Sai de mim Nebônio Vou usar o Second Chance Ainda bem que ele é cego Eita lag Vou usar aqui Tô indo aí Tô indo aí Fábio E ele tá vindo pra cá Vambora Ao ataque Na bunda Na bunda do Fábio Foge Acabou a minha estamina Seus ouvintes Tô apurado Fábio Tá escutando tudo Que eu faço Tá escutando tudo que eu faço Fábio Olha lá A mesma vez Ele não consegue me ver Melhor a gente esperar Ei Vai pular Por que você foi desse lado Cara Puts Vixi Comer a grama Vai pra lá Isso Vai pra lá Demônio Beleza Vamos atacar ele de novo Ataca ele por trás Olha lá Chance boa O que você tá fazendo Corre Ai Acabou a minha estamina Caralho Eita Você não me pega Demônio Ô louco Como que você Tá me ouvindo Demônio Aliás Como você Tá me vendo Comer uma gravinha Eu tenho que fazer Um glitch Ai caralho Vou perder Fica bravo Fica bravo Fábio Sai daí Sai daí Ih Errou Fábio Ele tá correndo Sai daqui Fábio Sai demônio Vamos ver Vamos ver Tem que fazer Absoluto silêncio Senti o meu toque Demônio Calme-se Ah Errou Demônio Corre Errou Ai caralho Errou De novo Demônio É cego Vai fazer o que É isso mesmo É cego Já vou matar ele Isso aqui vai ser fácil Eu derrubo Qualquer argumento dele Olha lá Ah é Na bunda de novo Demônio Ele leva uma espadada Na bunda Olha lá Ele fica bravo Vai morrer Ai caralho O pai Eterno E inepável Deus Impalível Criador Do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Vai na frente Satanão Mas de novo Você coloca Esse negócio De ir Cristo Legal cara Eu já pedi Para você tirar isso Quem mandou o vídeo Sou eu Ah Se foder Então galera Esse foi Mais um demônio Exorcizado Em nome dos filhos Amém Amém Ninguém pode Comigo Qual será O próximo demônio Ah Sei lá É o demônio Que eu queria Desde o inicio Por isso que eu vim Para cá Ah é Então beleza O próximo episódio É o demônio Que ele queria Então é isso aí galera Valeu Em tese Mané É nozes Tchau Tchau